Saudações homeopáticas a todos! Pessoal, esse vídeo aqui, eu quero que seja um vídeo curto, né? Falando sobre os sais de Schussler, explicando o mais resumidamente possível para que serve cada sal, né? Cada sal de Schussler. São 12, ao todo, são 12 sais, tá? São 12 preparados homeopáticos no esquema dos sais de Schussler, nas potências certas, tá? Se você quer saber mais sobre os sais de Schussler, no final do vídeo tem um vídeo, né? Explicando exatamente o que são os sais de Schussler. Um vídeo mais demorado, ok? O primeiro sal de Schussler, né? É a calcária fluórica, né? É o sal da elasticidade. Calcária fluórica. Esse aqui é em D12, né? Então, o sais de Schussler, ele sempre tem na mesma potência. Por que que eu estou gravando esse aqui? Porque é muito difícil encontrar no Brasil, nas potências certas, determinadas aí pelo esquema do sais de Schussler, né? Então, o primeiro sais de Schussler, a calcária fluórica na D12, que é o sal da elasticidade, né? Aumenta a maleabilidade, né? Esse sistema, quando a gente puxa, estica a pele e depois volta, né? Não só da pele, mas o tecido conjuntivo como um todo, com os ligações, tendões e aí por diante, né? Pessoas que sofrem aí de tendinite e aí por diante. Proporciona também uma estabilidade óssea, né? Pessoas aí, a partir dos 40 anos, já precisam fazer reposição de cálcio, ou tem algum problema de calcificação, né? Problemas de calcificação também nas veias, artérias e tendões também resolvem, tá? É usado para tratar lesões musculares e em ligamentos também, lesões em ligamentos. Tendões de forma geral, tá? E problemas também no joelho e aí por diante. Um exemplo que você pode usar, a calcária fluórica, lesões musculares, dores no ciático, tendinite, LER, artrose, artrite. Esse aí vocês podem estar usando. Então é o primeiro sal de Schussler. Só vou falar assim por cima o que é. Porque se eu falar cada sal, né? Cada sal aqui, eu levaria aí no mínimo umas 2, 3 horas falando para que ele serve exatamente, em que ponto certinho, né? Então, nós estamos passando assim só para falar para que serve cada sal, né? Quais são as principais indicações, tá? O segundo sal aí é a calcária fosfórica. Calcária fosfórica na D6, tá? Calcária fosfórica na D6. Auxilia no crescimento e na cicatrização, tá? Principalmente de tecidos ósseos, cicatrização da pele e também de tecido ósseos também, né? E nos dentes, tá? Que é aí a calcária fosfórica. Quebrou o osso, alguma coisa? Acho que ela ajuda a colar os ossos, tá? E ajuda a cicatrizar a pele por alguma lesão, algum ferimento e aí por diante. Os exemplos aí que podem ser indicados, né? É mais recomendado aí. Também muito recomendado para grávidas, tá? Porque no período que você está de gestação, você vai precisar muito de todos os sais, mas principalmente de calcária fosfórica para construir os ossos da criança e aí por diante, tá? Então, é nos tecidos, é o que mais precisa, tá? Auxilia no crescimento fetal, no crescimento da criança e no crescimento também da criança e do adolescente. Aquelas dores de crescimento que a gente chama, né? Na fase aí, já da fase da criança, né? Mas um pouquinho mais crescida para adolescente, nós também podemos usar a calcária fosfórica, que é o segundo sal. O terceiro sal, muito importante também, ferro fosfórico na D12. Ferro fosfórico na D12. Esse aqui é sensacional, tá? Dentro dos sais de Schussler, esse é que ajuda a combater infecções, principalmente em estágio inicial. Começou a aparecer alguma infecção, usa o ferro fosfórico, tá? Serve também para cicatrização, também ele é ótimo, tá? É recomendado também para inflamações das mais diversas possíveis, né? Febre, ferimentos, cortes, arranhões, principalmente onde começa a inflamar, tá? Serve também para ajudar a cicatrizar, tá? Ou seja, se tem algum corte, arranhão, alguma coisa que aconteceu ali e tem aquele ferimento, ele ajuda tanto na cicatrização, quanto para não inflamar o tecido, tá? E principalmente quando começou a inflamação, ele já para a inflamação, tá? Também pode ser usado em queimaduras solares de primeiro grau, tá? Exemplo aí, anemia. Você pode usar ferro fosfórico na anemia, tá? Anemia ferropriva, os outros tipos de anemia não, né? Anemia megaloblástica, anemia ferropriva, né? É, inflamação nas fases iniciais, cortes, feridas e queimaduras também, né? Então você pode estar usando aí o ferro fosfórico. O quarto sal, né? Que é o Cali Chloratum, mas também conhecido como Cali Muriaticum. Tem vários nomes, cada sal, né? Aí nomes, derivações da química. Ele também é na D6, tá? Na D6. Esse é o esquema do Sajjus, né? Ele facilita na recuperação, é, inflamações de mucosas, né? Inflamação de mucosas. Onde tem mucosas? Renite, sinusite, colite, cistite, né? Bronquite, inflamações na garganta, é, inflamação intestinal, ele é muito bom, tá? Então nós podemos aí, é, colocar ele para várias questões, tá? Problema gastrointestinal aí, ele cobre quase todos os sintomas de problema gastrointestinal. Só isso aí, já justifica muito esse sal, tá? O próximo sal que nós temos aí é o Cali Fosfóricum. Cali Fosfóricum. Cali Fosfóricum também na D6. Cali Fosfóricum. Também na D6. Olha, esse sal aqui, ele é sensacional, principalmente para estudante, pessoas da área intelectual, né? Eu não. Pessoas que brigam também e ficam remoendo, né? Aqueles problemas, né? Porque ele contribui muito, esse sal aqui, ele trabalha na sinapse neural, tá? Ele contribui muito para o equilíbrio mental e estabiliza no sistema nervoso. Aquelas pessoas que têm aquelas, aquelas problemas de nervo, não nervo ciático, nervo tessidual, mas problemas de pessoa muito nervosa, muito estressada, né? Cali Fosfóricum, tá? Cali Fosfóricum é sensacional para isso, gente. Vou falar um pouquinho mais dele. Pode ser usado para depressão, exaustão mental, exaustão física e exaustão emocional, né? Ele serve principalmente para estudantes. Ele é um dos sais que nós podemos usar aí para fazer aí um detox, tá? Junto aí com outros sais, junto com outras homeopatias, Cali Fosfóricum é usado aí para fazer o detox. Ele fica na parte do detox mental. Esse sal é maravilhoso. Eu sempre mantenho ele aí nas minhas farmacinhas. O próximo é o Cali Fosfóricum. Cali Fosfóricum na D6. Olha aí, o Cali Fosfóricum. Na D6. Cali Fosfóricum, ele proporciona alívio de inflamações, né? E doenças crônicas na pele. O órgão de tropismo, o Cali Fosfóricum, é a pele. Gente, problemas na pele de modo geral. Exempisoríase. Qualquer problemas na pele. Você pode estar usando aí o Cali Fosfóricum. Ele é maravilhoso aí para problemas na pele de modo geral. É lógico que ele é indicado para muito mais coisas, né? Mas não cabe aqui falar. Estou só colocando as principais indicações para ele. O sétimo sal é a Magnésia Fosfórica na D6. Magnésia Fosfórica na D6. Ou Magnésium Fosfóricum. Tanto faz. Está tudo certo também, tá? Esse aqui é o sal da cólica. Age para aliviar também câimbras, espasmos musculares. Principalmente de atletas, né? Ameniza a dor muscular como dores menstruais no pescoço e no intestino. Sabe quando você come muito e fica assim... Ou às vezes até comeu... Não comeu muito, mas fica assim... O estômago inchado. O estômago alto, muito inchado. Não tem aquela boa digestão. Você pode usar o Magnésio Fosfórico, tá? Para melhorar. É usado muito por problemas estomacais. E por pessoas que... Atletas que sentem muita dor, né? Que sentem muita dor. Pessoas aí com artrite, artrose. Com dores nas juntas. Também, né? De todas as espécies. Com as síndromes mais variadas. Que sentem muita dor. Nós podemos também usar Magnésio Fosfórico, tá? Natrum Muriaticum. Natrum Muriaticum é o nosso oitavo sal. Natrum Muriaticum na D6. É o oitavo sal, tá? Natrum Muriaticum regula os líquidos corporais. Sua ação é eficaz em casos de vômito e diarreia, né? Retenção líquida que a pessoa tem que estar tomando aí. A pessoa tem pressão alta. Precisa tomar o Spiralactona, né? Que é um diurético. Você pode também estar usando aí o Natrum Muriaticum. Gente, esse Natrum Muriaticum aqui. Ele não é só. Ele não é somente um medicamento para retenção líquida, tá? Ele não é só um diurético. Só como o diurético ele é maravilhoso. Só como o diurético ele é maravilhoso. Mas ele vai muito mais além disso. Sabe aquelas pessoas... Isso na D6, tá, pessoal? Sabe aquelas pessoas que brigam muito? Retém muito os sentimentos de mágoa. A coisa aconteceu há 10 anos atrás e ela está sofrendo até hoje com isso? Luto de longa distância. Gente, aquelas pessoas que... Não estou falando que isso está errado. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua vivência, né? A mãe que perdeu o filho já tem tanto tempo. Já tem muito tempo. E ela não consegue vencer esse luto. Ela não consegue seguir a vida dela. Gente, é só tomar Natrum Muriaticum. Isso eu já prescrevi. Para esse caso não é para nenhuma, nem duas, nem três pessoas. Principalmente por mães que perdem filhos. Mas por outros tipos de pessoas, né? Uma mulher que perdeu o cachorrinho. Que era o amor da vida dela. Tipo, era considerado quase um filho. Quase não, era considerado como um filho um cachorro. O cachorro morreu. Ela não conseguia tocar a vida dela para frente. Entrou em depressão. Se descuidou completamente. Natrum Muriaticum. Resolve esse problema, tá? A pessoa não consegue vencer aquela coisa por anos e anos. Retém. Ela retém. Ela não consegue abrir mão. Ela não consegue deixar fluir a vida. Bom, se eu for falar, isso é coisa demais. O nono sal, nátrium, fosfóricum ou nátrium. Nátrium, tá certo. E nátrium, também tá certo, tá? Fosfóricum ou fosfóricum? Na D6, nátrium, fosfóricum na D6. Tem até uma fotinha aqui do Samuel Hahnemann. Nátrium Muriaticum aqui, muito bem explicadinho. D6, 30 ml, uso oral. O resto tá em inglês. Tá em inglês aqui também, né? Nátrium, fosfóricum. Corrige a acidez metabólica. Tem vários estudos aí, né? Eu não sou muito dessa área, mas tem vários estudos que falam. O início de todo o câncer está na acidez metabólica. Porque a nossa alimentação é muito ácida. Muito ácida. Início de todo o câncer. Tem estudos falando sobre isso, né? Eu não vou muito nessa área não, porque eu acho que o câncer abrange muito mais coisas. Mas com certeza está mais provado que o câncer ele desenvolve em meio ácido, né? Equilibra o metabolismo e atua sintomas relacionados à flatulência, intolerância a alimentos, né? E principalmente alimentos gordurosos, onde dá aquele refluxo. Fundamental importância para as pessoas com alimentação desregrada. Muito iFood. Come muita fritura. Muito alimento industrializado. Nátrium fosfórico. É perfeito para isso, tá? O décimo sal aí, nátrium sulfúrico. Nátrium sulfúrico na D6. Nátrium sulfúrico. Dos 12 sais de Schussler, né? Esse é o que favorece a desintoxicação no organismo. E a liberação de líquidos. Colabora no funcionamento do fígado. Só isso aí, ele já é maravilhoso. Ele serve para desintoxicar juntamente aí com outras homeopatias. Uma já até citei, né? Para a desintoxicação mental. Esse aqui é para a desintoxicação do físico, né? Qual é o órgão principal aí para a desintoxicação? O próprio corpo faz esse sistema de desintoxicação, né? Mas quando o fígado, que é o fígado, Mas quando ele está sobrecarregado, ele precisa, né? Por alimentação, alimentação exagerada, né? Bebida exagerada, alimentação pesada. Você usa aí o nátrium sulfúrico, né? É principal aí nos detox do sistema aí do sais de Schussler, né? No sistema aí, detox homeopático. Tem os medicamentos detox homeopático, né? O trio do detox homeopático. E tem aí o trio também do detox do sais de Schussler. Detox do sais de Schussler. O nátrium sulfúrico, que é esse aqui. O nátrium muriático. E o califosfórico, tá? São, esse é o trio do detox aí do sais de Schussler. Temos aí o trio do detox também aí do, 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 da homeopatia, né? O licopódio, o clavato e outros aí. Décimo primeiro sal de Schussler. Nós temos aí a silícia, muito usado. Silícia em D12. Olha só a silícia. Silícia, silícia terra em D12, né? Considerado o sal da beleza. Beneficia a elasticidade e a firmeza das unhas e dos cabelos. Apresenta benefício para cabelos e unhas. Quebradiço. Queda de cabelos e crescimentos irregulares da unha. O décimo segundo e último sal é o calcária sulfúrica na D6. Gente, não usa, assim, certeza para comprar a numeração dele, tá? Por quê? Porque em muitos sistemas, esse aqui é o terceiro sal. Nesse sistema que eu estou colocando aqui, ele é o décimo segundo. Naquele e-book que eu coloquei, que eu fiz um estudo do sais de Schussler, da matéria médica homeopática do sais de Schussler, eu coloquei esse aqui como terceiro, se eu não me engano, né? E o décimo segundo como a silícia. Então, existem vários sistemas com numerações diferentes, tá? Então, o último nosso aqui, nós vamos, que eu vou dar uma pinceladinha aqui, né? É a calcária sulfúrica. Calcária é o... Calcária sulfúrica ou cálcio sulfúrico é a mesma coisa, tá? Só muda o nome, mas com a mesma substância. Possui efeito... Nossa, para isso ele é maravilhoso. Ele é o principal, viu? Possui efeito anti-inflamatório e incentiva o crescimento celular. Usando, em casos de abscesso, pústulas e processos purulentos. Tem alguma infecção no corpo? Esse aqui vai tirar a sua infecção do corpo, tá? Ele vai tirar a sua infecção do corpo. Esse aqui, seja qual for, tá? Calcário sulfúrico. Tem alguns que é para a infecção no início, né? Mais específico, ferro, um fosfólico, mais o início ali, da infecção inicial. Esse aqui é quando a infecção já está instalada. Aquele negócio já está purulento, tá? Já está minando o pulso ali, já está todo infeccionado. Com dor, rubor e até mesmo perda da função celular. Por isso que ele não só limpa aquela infecção, mas também estimula o crescimento de novas células, renovando aquele problema que está tendo ali, tá? Então, esse é o décimo segundo saldo. Se você não tem, está com dificuldade de comprar o Sage Schussler, nos comentários está o meu número, o meu celular. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te mando, que eu te envio os 12 Sage Schussler, tá? Eu te envio os 12 Sage Schussler, todos nas potências corretas, né? D6 ou D12, assim como determina. Todos 30 ml, todos 10% de solução hidroalcoólica e validade para 2 anos, ok? A validade desse aqui é para 2 anos. Ah, mas aqui na minha farmácia, 10 ml, a validade é para menos, tá? Na sua farmácia, aqui, nesses aqui, ele é para 2 anos, ok? Então, se você precisar do Sage Schussler, pode entrar em contato comigo que eu mando envio aí para a sua casa, ok? Um abraço a todos!